Agradecer a toda a minha equipe, a toda a equipe do União Brasil, agradecer a Antônio Rueda todo o esforço, Bivar também, e o presente sou eu que quero lhe dar. Nós vamos ganhar essa eleição, Rueda. Sou eu que quero lhe dar e vamos com o pé direito. Lembrar aqui em São Paulo do nosso Major Olímpio, que disse para mim que eu teria que concorrer às eleições aqui no meio do meu mandato. Foi ele que falou. Major Olímpio, onde eu quero que o senhor esteja, que você esteja. Meu amigo, meu irmão. Eu acho que ele está aqui conosco, viu? Olímpio, grande abraço. Meus amigos, a briga política não resolveu nada até agora para nós brasileiros. E essa briga não vai nos levar a nada. Em 2018, nós votamos para tirar o que estava errado. E agora, em 2022, votaremos para tirar o que também não deu certo. Essas pessoas erraram, se equivocaram e, com radicalismos, fizeram o país andar para trás. E nos vemos hoje, presidente Bivar, no meio de um atoleiro. Agora chegou a hora da virada. Vamos nos unir com o objetivo de transformar o Brasil para melhor de uma vez por todas, porque nós estamos cansados. Somos um dos países mais ricos do mundo, mas temos uma das populações mais pobres também. E a nossa população está na fila do osso, morando nas ruas, o que é inaceitável no país, que é considerado o celeiro do mundo. E aí inventam palavras novas o tempo inteiro para nos distrair e disfarçar a realidade. Quando você tem fome, quando a tua barriga ronca, você não fala, ai, eu estou com insegurança alimentar. Você está aí com fome mesmo. Não tem nessa de insegurança alimentar. É nome novo para esconder a fome do povo brasileiro. Os mais pobres são os que mais pagam os tributos. E o salário do trabalhador nunca entra integralmente no seu bolso, porque é devorado por muitos impostos. Chegou a hora de corrigirmos essas desigualdades. Mas para isso acontecer, é preciso, na presidência da República, alguém independente, livre e sem amarras para governar. E principalmente com a liberdade que o maior partido do Brasil nos dá. Uau!